Meus amigos, chegou o momento da grande decisão. E nós temos aqui dois times em situações opostas. De um lado, um time com a moral lá em cima após a excelente vitória no primeiro jogo. E do outro, uma equipe que precisa se superar. E muito para buscar uma virada que seria histórica. Este é o cenário armado para esta grande final que nós estamos acompanhando aqui. Sempre esperando aquela dose extra de emoção que só os jogos decisivos têm. O gigante Maracanã. Um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Agora o hino nacional brasileiro. O gigante Maracanã. Bom, a gente pode dizer que eles conseguiram uma vantagem considerável no primeiro jogo. Você diria que eles estão tranquilos agora, Mauro? Eu sempre falo que quem se acha se perde, Milton. E pode ser o caso aqui. Jogar de salto alto não funciona no gramado. Tem que pisar duro, tem que pisar firme, tem que jogar com seriedade. Botar os pés no chão, jogar a defesa, partir na boa, administrar a vantagem que tem, porque se bobear, pode cair do cavalo nesse jogo tão animal. O juiz autoriza e a bola já está rolando. E aquela coisa da tal fase de estudos. Portanto, tudo é chato, mas é necessário. Isso não se antecau terra. O golzinho não pode definir tudo e virar um golzão. Olha o chute! Gol! Gol! Para sair do sufoco! Esse é o gol que faz bem para o espetáculo. Vai ser um jogaço até o final. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. E o time inaugura o marcador. É claro que abrir o placar é sempre importante. Uma final, mais ainda. Passe para frente. Agora é a vez de Gabriel. E o juiz apitou em falta marcada. Gabriel. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Ele avança! Ninguém segura! Vem a batida! Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Ele deixou dois marcadores para trás e quase fez um bolaço. Ele chegou em condições de matar, mas perdeu a chance. De novo! Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu estou comentando e comentando você. Cara, põe pela forma. Faz outra coisa na vida. Teste vocacional. Não é possível, cara. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Ele recebeu o cartão amarão e ninguém pode reclamar. Meu amigo, é a bola que você precisa jogar. Não é uma canela do aniversário, não é puxar a camisa do outro. A falta é desnecessária, absurda. Para que fazer isso? A batida! Pegou mal demais. Milton, se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Isla. Desarmou o adversário e saiu com ela. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Agora é a vez de Gabriel. Gabriel Cruz. Por cima. Entrou, é gol! E a coisa só melhora para eles. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-gope perfeito. Tiago Heleno. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Leo Gomes. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Gabriel. 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 Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Jonathan. E aí, pessoal? O gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para a lateral. Agora é a vez de Gabriel. Gabriel está impedido. Bandeira marcou. A metida de bola para frente. O árbitro apita. Chegamos ao final de um primeiro tempo muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo, topetudo, Mauro Betting. O que você achou nesses primeiros 45 minutos, hein, Mauro? O Flamengo está na frente e, por enquanto, está merecendo. Até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem. O jogo é muito bom. Dá para manter esse nível e esse placar. Precisa continuar jogando muito bem. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? A bola volta a rolar para o segundo tempo. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe. Só falta saber o que o técnico pretende. Chocou! Gol! Gol! Eles devem crescer ainda mais no jogo. Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Era um presente para ele. Só tinha que agradecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Acho que... E finalmente eles conseguem um gol. Agora, conseguir a virada é outra história. Olha ela lá dentro. Recebeu em boa posição. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. A posição é boa. Correu bem. Se ele tivesse cheque... Opa! É falta dele. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Jonathan. E ele chega bem para acabar com o ataque. Léo Gomes vai mandar a bola direto para o ataque. Luiz. E a Rascaeta. Ah, Rascaeta cruzando. Faltou sorte dessa vez, hein? Jogou na frente para ver o que dá. Agora é a vez de Gabriel. Gabriel! Que defesa, Milton. O cara já estava comemorando o gol. Você já estava preparando o grito. Aí o goleirão fechou a porta. Está em boa posição. Olha só. Que grande arrancada. Vem a batida. Que beleza. Que chance ele perdeu para empatar. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. Eu só preciso agradecer a ele. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Pegou a mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. E a Rascaeta. Vai tentar entrar na área. Cruzou a bola. Thiago Heleno. Protegeu bem a bola. Para mim a falta foi bem clara. Opa! Marulou para ele. Ih, rapaz. A coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? É melhor não querer entender, não. Não tem o menor cabimento. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. É, quando o gás está ficando feia lá dentro do campo, não tem o menor cabelo, não tem o menor cabelo, não tem o menor cabelo, não tem o menor cabelo. Subiu e meteu a cabeça na bola. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Conseguiu tirar a bola dali. De longe, mas chega lá. A bola é para ele. Tomou a bola na hora certa. Jogou a bola lá para frente. Luiz. Ele vai bater o lateral. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Saltou e topou de cabeça. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Foi sem dúvida um título merecido. Está todo mundo de parabéns. Olha lá, os campeões estão fazendo festa. Hoje é queda deles. Vamos comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.